E esse último episódio de Mulher Hulk, a Marvel partiu pro Tudo ou Nada com tanto produto, o Kevin Feige chutou o balde e falou assim ó, pode fazer o que você quiser aí ó, Jessica Gal, que é a diretora né, faz o que você quiser, quebra a quarta aí do jeito que você quiser, e aí fica aquele negócio, ou você acha sensacional, ou você acha podre, péssimo dos péssimos, eu vou falar dessa loucura que aconteceu no último episódio de Mulher Hulk, vamos lá. E aí pessoal, tudo bem? Bem, acompanhamos aqui episódio por episódio de Mulher Hulk, essa série que era a que eu tava mais ansioso quando foi anunciada há muito tempo, e eu acho que valeu a pena ver na série como um todo assim, eu acho que foi diferente, de uns tempos pra cá tá assim, o que é bom poderia ser ótimo, e o que é ótimo poderia ser excelente. Tem algumas oportunidades perdidas, mas no geral a proposta da série foi cumprida, e esse final me surpreendeu positivamente nessa quebra de quarta parede, que assim, foi o que eu tava esperando há muito tempo, teve alguém que comentou comigo ó, essas quebras de quarta parede, tipo tá beleza, tem umas que são boazinhas, tem umas são legalzinhas, tem umas são fraquinhas, mas poderia ir muito mais longe como ela vai nos quadrinhos. Eu vou falar dessa loucura dela mais adiante, mas antes de tudo, ó, inscreve aqui no canal, porque tem muita coisa da Marvel pra chegar ainda, e nós vamos falar dessa série ainda, viu? Tem coisa que aconteceu aqui que é futuro da Marvel à vista, como se você já viu o episódio, você já deve estar imaginando. E o episódio me surpreendeu já no inicinho, gente, quando eu tô lá tomando café, vendo o logo da Marvel, de repente o logo da Marvel surge, e aí tem aquela homenagem sensacional à série dos anos 70, da mulher Hulk, virando mulher Hulk, é um homem vestido de mulher, né, grandão, gigantão, fortão, muito legal, aquela homenagem ali, eu tenho até que rever, né, pra poder ver alguns easter eggs ali, que homenagem boa, eu lembro que eu era criancinha, passava na televisão da série que já era antiga, né, tipo, você passava nos anos 80, a série que já era dos anos 70, e eu gostava pra caramba quando era criança daquela série do Hulk, mas aquilo nada mais é do que um sonho, né, pesadelo que ela tava tendo, porque ela acordou lá no controle de danos, ou seja, né, a última cena do episódio passado, que ela simplesmente para assim, e acho que não olha pra você, mas olha pra alguma coisa, eu achei que ela tinha olhado pra alguém, que tinha chegado alguém aqui, eu comentei isso no último episódio, mas não olhou pra ninguém, é só ela assustada, lembro que a situação, não deu nada, simplesmente capturaram ela, ela não lembra de mais nada, capturaram e ela tá lá no controle de danos. E ela acaba aceitando a proposta de ficar com o inibidor de poder, que é uma forma de baratear a série, né, coloca o inibidor que não tem mais poder, porque o poder é mais caro, que isso é o que o Kevin vai falar lá adiante, a gente viu isso na série toda, inclusive no final economiza de novo a série, tem que economizar, mas é legal da série poder falar isso mesmo, abertamente, com a gente, e ela vai pra casa dela conversar com a amiga dela, tentando identificar, adivinhar quem é que fez, investigar, quem que fez aquela loucura lá com ela no episódio passado, mas claro, o mais legal da cena é quando ela acorda, já tem o narrador, Jennifer, o Walter, calma a boca do narrador, não quer saber de narrador, eu tenho que reorganizar minha vida, essa quebra de quarto da parede foi boa também, mas a nigga vai investigar, coloca um vídeo antigo da Jennifer, que é o Walter lá no site de inteligência, e rapidinho o Hulk King entra em contato com ela lá, e chama pra uma reunião que vai acontecer exatamente na cabana, e aí é muita coisa acontecendo, já chegou o Hulk King, já tá na cabana, já chamou o Pug, já tá lá, e quando chega lá já tem abominável, só que assim, você acha forçado, eu também achei forçado, eu falei assim, gente, mas muita coincidência no episódio, tipo assim, tá tudo acontecendo, é proposta, tudo convenientemente acontecendo ali, pro roteiro e tal, só que essa de fato era a ideia do episódio, quando chegou a Titânia lá, eu falei, que zona é essa, que bagunça é essa toda, mas esse era o propósito, fazer o episódio que tava tudo acontecendo junto, pra resolver tudo no final, tal, não sei o que, que é o que ela revoltou, né, e foi quebrar a quarta parede, conversando com você, e conversando com a produção lá, mas eu não cheguei lá ainda não, porque chegou o abominável, né, e na reunião lá chega o abominável, mas só que ele chega naquele grupo lá, e pelo que eu entendi, ele não sabia que aquele grupo, era um grupo de inteligência lá, que era um grupo mau, só tem homem idiota lá naquele lugar lá, a série faz esse negócio de propósito, ou seja, eu vou chamar pra palestrar lá, então ele meio que continua inocente, tanto que lá no final da série, no final do episódio, tem a cena pós-crédio, o Wong vai lá, tirar ele da cadeia, e levar ele pro carmatagem, mas aí o Todd lá, vira Hulk também, injeta Hulk nele, cai o Hulk do céu, aí ele fala assim, ó, mas eu tenho que explicar o que que tava fazendo no céu, e nem isso que vai acontecendo, tanto de loucura, a Jennifer vai falando com a gente, até que chega um ponto que fica intolerável, fica aquele tanto de coisa junta, né, que não tava fazendo sentido nenhum, e aí gente, na hora que para a cena e aparece o menu da Disney+, eu falei, sensacional, era isso que eu queria há muito tempo, eu precisava que ela fosse conversar com o roteirista, eu achei que ela fosse chamar o Kevin Feige rapidinho, sabe, aliás, ela tá no próprio casamento, ela já podia ter feito isso, tipo, vestido tá ruim, produção, arruma um vestido melhor aqui e tal, podia ser esse tipo de quebra de quarta parede, que a série até ou perdeu a oportunidade de fazer alguma coisa um pouco mais, além do que simplesmente conversar com você, mas ela quebra o menu, vai lá nos vídeos de making of, porque é ali que tinha que entrar na produção, no estúdio da Marvel, chega pra produção e conversa lá, eu achei essa parte, só daí já tava ótimo, na hora que mandou conversar com o Kevin, então eu falei, nossa, finalmente vai aparecer o Kevin Feige como você imaginou também, como imagino que você tenha imaginado, mas aí aparece o Kevin, aquela inteligência lá, mas independente, tudo bem, não apareceu o Kevin Feige, tranquilão, mas a conversa que ela teve com o Kevin lá, foi muito interessante, né, inclusive o Kevin prometeu um filme do Hulk, ele vai anunciar do filme do Hulk, geralmente o Kevin Feige faz anúncio, né, no Comic Con, essas coisas assim, fez um anúncio de filme do Hulk na própria, dentro da série, sensacional, achei muito bom, muito criativo, e também falou assim, Jennifer, eu te vejo na tela grande, na big screen do cinema, ou seja, ela ganhando um filme, ela falou, eu vou ter um filme, ela brinca assim, não, tô zoando, então não vai ter filme coisa nenhuma não, e Clarara pergunta assim, ó, e quanto que vou ter, X-Men? Ele fala, eu não posso falar. Essa conversa também foi interessante no termo da própria série, que ele fala assim, não, agora você tem que ficar de mulher ruga, porque você é muito cara, é o que a gente tá falando aqui há muito tempo, e a transformação é cara também, então a conversa dela foi muito boa, ela falou assim, eu sou sério de advogado, então eu preciso fazer um discurso de advogado aqui dentro. Mas gente, assim que ela entrou, que eu vi aquele tanto de tela assim, de um lado pro outro, eu falei, gente, esse Kevin Feige vai estar sentado na cadeira, tipo o arquiteto lá do Matrix, né, o cara falando, falando de físico, com tanto de coisa atrás ali, eu achei que ia ser daquele jeito, não foi, mas foi bom também, eu só não consegui encontrar se aquela era a voz do Kevin Feige mesmo, comenta aqui se era ela, eu só achei que embora seja criativo, seja legal, divertido e tal, eu só achei que essa parte demorou demais, e aqui vem a minha crítica ao episódio, porque se você, por mais que seja divertido e tal, não sei o que, demorou essa parte aqui, ela meio que resolveu a cena toda, a treta toda da série assim, né, ela foi lá na produção, falou assim, troca isso, troca isso, troca aquilo e tal, não sei o que, resolveu e já tá todo mundo preso, todo mundo resolvido e tal, então não teve aquele clímax, que assim, é o que eles estavam discutindo, toda série final tem que ter um clímax e tal, por que que essa série vai ter que ter, se essa série é diferente do resto? Agora beleza, o Kevin Feige apareceu lá, se é que é a voz dele, não sei ainda, mas aqui, ah se fosse Stan Lee, hein, não, mas ele apareceria assim, mas conversaria com ela assim, mas na hora, falaria da série inteira, de uma cena inteira, com ele não seria só um quenho, como foi, mas isso era, eu queria que isso acontecesse muito, porque nos quadrinhos ela fazia isso, com o John Byrne, na época que ele descreveu, que ela começou a conversar com o leitor, mas ela também conversava com o roteirista, e rasgava a página assim, rasgava assim, não, essa cena aqui tá ruim, troca esse final roteirista, né, por que que você fez isso comigo nessa temporada, por que que você colocou essa capa pra mim aqui, ela conversava com a produção da revista, então isso é muito legal, isso é muito Mulher Hulk, por isso que eu gostei tanto, e também na conversa com o Kevin Feige, ela fala aqui, manda o Demoedor de volta, que eu tenho necessidades, né, aí o Kevin Feige fala assim, não, eu tô, nós dizem, nós tô pegando leve nisso daí, mas não tem que contar leve, não quer ter umas cenas mais apimentadas na série, de qualquer forma, assim que se resolve, cai o Demoedor do céu, assim como ela pediu, muito boa a cena, do nada Demoedor, só porque ela pediu mesmo, ele fala, vem aqui pra ajudar, na hora que não precisava ajudar mais nada, na hora que estava tudo resolvido, falando em Demoedor, tá super presente na série, inclusive é o namoradinho da vez, que agora ele levou, ela levou ele pra um encontro da família, e fica todo mundo feliz, até que dentro daquela alegria toda, quem chegou, quem, 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 tá lá o Hulk, chegando com o filho dele, Scar, e aí, isso abre outras possibilidades, eu achei que o negócio do filho dele, ia ficar resolvido lá por sacar mesmo, lá pro planeta dele mesmo, que não ia já trazer de uma vez, mas o Hulk é assunto pra outro vídeo, que nós vamos falar aqui ainda. Agora uma palavrinha final, você pode ter gostado ou não desse episódio, mas uma coisa é fato, a Marvel tem sim tentado mudar, praticamente todos os produtos aí dessa fase 4, são muito diferentes, um do outro, que era a principal crítica que tinha até a fase 3, inclusive isso é mencionado no próprio episódio, eu acho isso muito bom, ou seja, pode esperar que daqui pra frente, dificilmente a gente vai ter aquele formatinho super herói, nos próximos projetos, formatinho que a gente estava acostumado, que é produto Marvel mesmo, eu tô vendo que outros produtos serão bem diferentes uns dos outros. E agora comenta aqui qual parte que você gostou mais, se você achou ridículo ou sensacional, esse final bizarríssimo de Mulher Hulk, um grande abraço e até mais!